O programa de hoje é sobre o Trem dos Vales, um percurso que começa em Guaporé e vai até Musum. Nós vamos te mostrar tudo sobre essa ferrovia, sobre esse passeio que levou 20 anos para ser concluído. As rodovias roubaram o trono do trem, mas não apagaram sua história. O auge da viagem a bordo de vagões pode ter passado, mas o fascínio por toda a história envolvida e a arquitetura imponente garantem a permanência dessa paixão. Seja nas grandes cidades ou nos locais mais remotos, quando se ouve o apito característico da locomotiva, não há quem fique indiferente. Ficamos todos hipnotizados pela passagem dos vagões e o som dos trilhos. Essa nostalgia está no cinema, na música, nas histórias de nossos pais e avós. A primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 1854 pelo imperador Dom Pedro II e possui uma extensão de 14,5 quilômetros, conhecida como Estrada de Ferro de Mauá. Ao longo dos anos, as ferrovias passaram por várias expansões e também sofreram com abandono e esquecimento. Entre Guaporé e Moçul, no Rio Grande do Sul, está localizado um trecho chamado Ferrovia do Trigo. São dezenas de túneis e viadutos gigantescos e contam muito sobre a história do nosso país e também da nossa região. O historiador e escritor Giovanni Balbinotti fez uma pesquisa aprofundada sobre a Ferrovia do Trigo. O resultado poderá ser conferido em breve no livro O Município de Guaporé, 1940-2018, que é a continuação do já lançado a Colônia de Guaporé, 1892 a 1940. Então o projeto da Ferrovia do Trigo é muito mais antigo do que nós imaginamos. Os primeiros coronéis intendentes de Guaporé, desde o Vespasiano Correia, passando pelo Lucano Conedeira, Gilberto Filho Maia, na sequência Manuel Francisco Guerreiro, até a década de 1940, eles já reclamavam com o governador da época, com o Borges de Medeiros, uma linha férrea que atravessasse a nossa região justamente por causa dessa dificuldade do descoamento da produção. Ela demorou muito, porque é uma obra muito cara e ela foi feita em etapas. Então, dependendo do governo e da situação financeira, os governos que iam mudando, eles iam aplicando o dinheiro aí. Terminava o dinheiro, parava a obra. Então, ela foi uma obra que teve muitas paralisações. Era reiniciada constantemente, conforme o dinheiro. E como é uma obra cara também, o trecho mesmo caro era de casca, ou praticamente serafina, até rocaçalos. Se tu vai ver, a topografia do terreno é muito acidentada, mais do que lá, porque Passo Fundo, aquela região já perto do Passo Fundo, lá é plano. Aqui é tudo túnel e viaduto, se você vai ver, faz um passeio. Hoje é turístico por causa do túnel e viaduto. Então, a grande virada, digamos assim, no processo de construção da Ferrovia do Trigo, ela acontece no início da Daícar de 70, no meio do regime militar, com a entrada do 1º Batalhão Ferroviário, situado em Lages. Que era um batalhão do exército, que era dedicado e especializado na construção de ferrovias no Brasil. Ela parte do entroncamento aqui de Passo Fundo, que é o entroncamento que faz de Marcelino Ramos a Santa Cruz. E ela atravessa toda a nossa região serrana e ela termina em Roca Salles, que é outro entroncamento férreo aqui do nosso estado. E ela se desmembra a descendo, descendo ela desce, ela vai a Porto Alegre e subindo ela vai a Facaria e toda a região norte com acesso aos portos do restante do nosso país. As obras da Ferrovia do Trigo no Rio Grande do Sul são explicadas por um dos seus responsáveis, o capitão Luiz Gonzaga Borges, comandante da 2ª Companhia do 1º Batalhão Ferroviário. A F-491, ou Ferrovia do Trigo, liga as cidades de Roca Salles e Passo Fundo. É parte integrante do corredor de exportação do Rio Grande e destina-se particularmente ao escoamento em direção ao mar das grandes safras de soja e trigo das regiões norte e nordeste do estado. Por desenvolver-se numa região montanhosa, caracteriza-se pelo grande número de obras de túneis e viadutos ao longo de seus 158 quilômetros de extensão. Seus 32 túneis perfazem um total de 17 quilômetros e as 26 pontos e viadutos somam 6 quilômetros. Entre estas obras, a que mais se reveste de importância é o viaduto número 13, com seus majestosos pilares de 140 metros de altura, o que lhe assegura a posição de viaduto ferroviário mais alto do Brasil. Seu projeto mereceu estudos especiais, sendo que os pilares foram testados em modelo reduzido em túneis de vento, para a verificação dos coeficientes de forma mais conveniente. Sua execução, como as demais obras da ferrovia, está se desenvolvendo com a utilização da melhor técnica disponível no país, e severo controle de qualidades materiais e processos empregados. Após sua conclusão, ter-se-á consumido 1.500 toneladas de aço de construção e 120 mil sacos de cimento. Para nós termos uma ideia, este viaduto 13, que é hoje talvez o mais conhecido e o principal destino turístico da Ferrovia do Trigo, ele tem 509 metros de extensão. E a pilastra central, a pilastra maior deles, que utilizou, que entregou esse sistema de caixões, na época, ela tem 146. Entre 146 e 149 metros, mas a documentação oficial apresenta 146 metros. Ela tem uma sapata, uma fundura de 21 metros, até que foi encontrado a rocha-mãe, para que conseguisse aguentar uma estrutura com tantas e tantas toneladas. E acontece que, para desenvolver uma pilastra que suportasse 600 vagões, como era na época que atravessavam a nossa região, com óleo, com trigo e com pesticidas e adubos, eles tiveram que desenvolver um sistema de caixões. O sistema de caixão nada mais é que o formato que eles iam fazendo. A pilastra, a pilastra, ela é de um sinhoca por dentro, ela não é integral. Ela é montada por blocos de 80 centímetros de concreto armado, que são colocados em uma forma de 8 a 10 a 12 lados, que vai sendo preenchendo e ela faz essa parte como se fosse um caixão dentro. E isso acaba gerando uma série de lendas urbanas também. O apelido que dizem que esse sistema de caixões foi porque dezenas, talvez centenas, de soldados e de empreiteiros acabaram morrendo na construção desses viadutos, e muitos dizem que, pela altura e pela quantidade de concreto e quantidade de material envolvido, muitos dos que caíam lá dentro eram concretados, eram deixados lá dentro. Mas isso vale ressaltar que é bastante uma questão de uma lenda urbana. Os relatos do exército têm apenas dois sargentos que se acidentaram, que acabaram despentando na hora de desarmar as armações que tinham ser o campeão nessa coluna, que acabaram despentando e morreram. Além de uma série de empreiteiros vinculados às empreiteiras, muitos deles acabaram falecendo, principalmente na hora da explosão, na hora da abertura dos túneis, que às vezes percorriam centenas de metros, atravessando na rocha firme. Então, na hora da explosão com as bananas de dinamite, os acidentes ali eram bastante comuns. Realmente, muito mais comuns do que nós gostaríamos. Só que esse pessoal acabou não entrando nos números oficiais do que o Batalhão de Engenharia registrava. no dia 4 de novembro de 1949. Começaram ali a picôm, a picôm, né? E com carinho de mão, e eu fazendo o corte, né? Abrindo o corte ali na estrada. Então, vamos lá.